Mais uma vez O povo estendece As pedras lhes obedecem Inconscientemente A gente dança As boas linhas então se vacançam Ao não fazer o vão atrás Só sei O ar que é bom demais É cantando comigo assim Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu dancei Eu quebrei balanço E me lembrei Para que tu me fez dançar Joga as mãozinhas pra lá Eu quebrei balanço E me lembrei E me lembrei E me lembrei Joga as mãozinhas pra lá Para que tu me fez dançar Joga as mãozinhas pra lá E me lembrei Porque tu me fez dançar E me lembrei Vá para que tu me fez dançar Vai para que eu E me lembrei 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 Que gostou Boa!